Roblox vai ter muito mais servidores, quem sabe até mais no Brasil? Oh my god! Roblox pode dar uma dominocrawl de graça? E Roblox muda completamente a plataforma, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Se vocês acompanham o nosso canal de notícia e assistiram o vídeo de ontem, vocês devem ter visto que o Roblox fez algumas mudanças bem drásticas na plataforma. Pra começar, ele tirou o chat da plataforma pra menores de 13 anos. Então jogadores que tenham menos de 13 anos na conta não conseguem mais usar o chat do Roblox. E a partir do começo do ano que vem, só poderão usar o chat dentro do jogo se tiverem autorização dos pais. Mas logo depois que eu gravei esse vídeo de notícia, o Roblox fez mais algumas alterações. E está mudando completamente a plataforma. Assim como planejado, o Roblox removeu a função de PIN da plataforma. Sim, a gente já tinha trazido a notícia que tinha vazado que o Roblox pretendia remover o PIN da plataforma. E isso foi confirmado na data de ontem. Então qualquer alteração que você fizer na plataforma agora, vocês podem ver que não está mais pedindo PIN. E é sempre bom lembrar que agora com a remoção do PIN, a sua conta fica muito mais vulnerável. Então pra reforçar a segurança, é sempre bom ter a verificação de duas etapas. Por telefone ou por e-mail. E além disso, outra coisa que o Roblox já tinha prometido também entrou em vigor ontem. Ou seja, um controle maior dos pais na conta dos jogadores. Novos controles parentais estão disponíveis no Roblox. Você pode definir limites de tempo de tela e gastos. Gerenciar as configurações de comunicação do seu filho. E controlar o tipo de conteúdo que seu filho pode acessar. Então sim, o Roblox tinha dito que ele ia dar mais poderes para os pais poderem controlar as contas dos filhos. Então os pais que têm a conta vinculada à conta do filho, agora podem controlar o tanto de tempo que eles podem jogar por dia. O quanto eles podem gastar com o Robux. E até mesmo que tipo de jogos eles podem acessar. Inclusive o Roblox até fez algumas alterações nas configurações de privacidade para o público em geral. Como vocês podem ver aqui, está totalmente diferente. Em destaque temos esse maturidade de conteúdo. Onde você pode definir o tipo de conteúdo que você quer jogar. Sendo conteúdos mais leves até conteúdos mais pesados. E agora as demais configurações estão todas separadas. Realmente o Roblox está fazendo várias alterações na plataforma. E acredito que o ano que vem vão ter muito mais. Complicou. E você costuma usar os grupos do Roblox? Os grupos do Roblox tinham um grande potencial. Mas esse potencial meio que foi jogado fora. Porque a grande maioria das pessoas entram nesses grupos simplesmente para trollar ou ficar pedindo Robux. Mas o Roblox tem planos que as pessoas tenham um uso muito maior para os grupos. Inclusive eles começaram a liberar algumas funções a mais. Por exemplo, agora os donos dos grupos podem postar imagens. Coisa que antigamente não podia. Donos de grupos também podem agendar eventos. Então caso você tenha um mapa e queira fazer um evento. Você pode programar no seu grupo justamente para avisar os jogadores do seu mapa. Que em tal dia e tal hora vai ter um evento do seu mapa. Mas no futuro o Roblox ele pretende que os grupos sejam muito mais que isso. Em breve o Roblox começará a testar fóruns dentro de grupos. Comunidades. Com criadores selecionados que se inscreveram para acesso antecipado na RDC de 2024. Sim, quem acompanha o nosso canal de notícias e viu o nosso resumão da RDC. Viu que o Roblox ele tinha planos para transformar os grupos no que seria um tipo de fóruns. Mais ou menos para quem cria dentro do Roblox e já está acostumado. Tipo o Dev Fórum. Onde você pode ter informações de outros criadores. O Dev Fórum ele é focado especialmente em criadores. Tanto criadores de itens quanto criadores de mapas. Lá eles podem entrar e trocar informações. Como por exemplo, eles estão em dúvida como faz alguma coisa em determinado mapa. Ou como cria determinado item. Eles podem perguntar lá no fórum. E outros criadores podem responder eles. Então eu acredito que o Roblox ele pretende para os grupos algo mais ou menos parecido. Essa pode ser uma ótima mudança nos grupos. Transformando em um tipo de fórum. Ou até mesmo comparando com redes sociais. Como por exemplo, se você tiver alguma dúvida sobre como passar em determinado mapa. Você pode fazer uma postagem perguntando e alguém pode te responder. Bom! Muito bom! Durante o começo desse ano, quando rolou o primeiro evento do ano do Roblox, o The Hunt. Houve um vazamento de possíveis itens que poderiam estar chegando como um brinde especial para o final do evento. No caso eu estou falando de duas Domino Crown. Uma conta teste do Roblox, onde já carregou vários itens para a plataforma como itens do The Hunt. Carregou duas Domino Crown. Uma com a cor roxa e outra com a cor cinza. Ainda não sabemos qual será o objetivo delas. Sim, nos últimos dias do evento. Uma conta que ela sobe itens oficiais do Roblox para a plataforma. Subiu duas coroas Domino Crown. E o pessoal começou a especular que elas poderiam ser algum brinde especial do evento. Então algum jogador poderia estar ganhando um desses itens. Caso vocês não conheçam a Domino Crown, elas são um dos itens mais clássicos e caros da plataforma. Inclusive uma delas custando mais de 600 milhões de Robux. Então imaginar que alguém pudesse ganhar uma dessas, todo mundo ficou animado. Mas terminou o evento, passou os dias, passou as semanas, passou meses e a gente não ouviu falar mais nada sobre essa coroa. E agora simplesmente do Neida, uma dessas coroas voltou a ser subida para o catálogo. Depois de meses, finalmente a Domino Crown Platinum foi oficialmente carregada no catálogo. Não sabemos qual será a finalidade desse item. Mas eu chuto que pode ser revelada em breve. Então sim, a mesma conta que subiu ela inicialmente no começo do ano, simplesmente publicou ela no catálogo. Só que acho que depois que houve o vazamento, ou eles ocultaram ela ou simplesmente tiraram ela do catálogo. Porque você não acha ela mais. Mas aqui eu tenho um print para vocês verem que ela realmente estava disponível no catálogo. Então o que vai ser feito com ela? Bem, ninguém sabe. Pode ser, pode ser, que tenha alguma coisa a ver com o evento que vai acontecer agora no final do ano. Ao qual a gente espera que seja o evento de Natal. Inclusive já foi achado um novo mapa, feito pelo mesmo pessoal que fez os outros eventos. E inclusive eles já subiram até emblemas de teste. Pode ser que realmente tenha a ver com o evento de Natal. Mas quando a gente para para olhar, ela não tem nada relacionado à temática de Natal. Então outra hipótese é que também tem a ver com a Make-A-Wish. Que é aquela ONG que realiza desejos de crianças com doenças graves. Que tempos atrás até doaram dois dominos para elas. Coincidência? Acho que não! Já faz várias e várias semanas que o Roblox tem testado seu primeiro servidor da América do Sul. Sendo um servidor aqui no Brasil. Mas na semana passada, um jogador além de achar o sinal do servidor do Brasil, também acabou achando o sinal de um servidor em outro país, aqui da América Latina. Servidor BR acabou de abrir. Vi também no Exit Lag, há seis hosts do Brasil e um do Chile. Sim, simplesmente ele achou o sinal de servidor do Roblox vindo do Chile. Como vocês podem ver, além dos servidores do Brasil, também está aparecendo um em Santiago no Chile. Se vocês acompanham o nosso canal há mais tempo, vocês devem se lembrar que algum tempo atrás foi achado o sinal de servidor no Chile. E houve até especulação que o servidor não seria no Brasil e sim seria lançado no Chile. Mas felizmente, depois de algum tempo, começou o teste aqui em São Paulo e realmente o servidor seria no Brasil. Mas o que então é esse novo sinal de servidor do Roblox que está aparecendo no Chile? Bem, na real ninguém tem certeza, mas o que é mais estranho é que começou a aparecer também outros sinais de servidor até nos Estados Unidos. Alguns servidores de Ashburn foram encontrados com o IP da AWS, de forma parecida com o que aconteceu no servidor brasileiro. Vale lembrar que Ashburn já tinha um servidor, mas não era a AWS. Será que o Roblox gostou do serviço deles e quer expandir? Sim, uma região dos Estados Unidos que já tinha servidor, simplesmente apareceu um novo sinal de servidor, só que agora dá a AWS. Mas o que seria isso? Amazon Web Service, também conhecido como AWS, é uma plataforma de serviços de computação e nuvem oferecido pela Amazon. Os serviços são oferecidos em várias áreas geográficas distribuídas pelo mundo. Essa AWS, como o próprio nome diz, é da Amazon que presta vários serviços de internet, desde nuvem até servidores. Quando começou a ser testado o servidor do Roblox aqui no Brasil, eles estavam usando esse serviço da AWS. Por quê? Em vez de construir um servidor novo pra testar e depois ver que não dava certo, então eles pegaram e alugaram esses servidores da própria Amazon e testaram aqui. Como eles viram que realmente funcionava e ficava bom colocar o servidor aqui em São Paulo, eles prosseguiram pra um servidor deles mesmo. E agora começou a aparecer outros sinais do Roblox da própria AWS. Então a gente tem duas possibilidades dentro disso. Que o Roblox pretende começar a usar esse serviço da AWS como serviço de servidor, ou o Roblox também pode estar testando ele pra poder implementar novos servidores. Eu ficaria mais com a primeira opção, porque seria bem mais barato pra Roblox. Em vez deles ter que alugar um prédio, construir um servidor e pagar pra pessoas tomarem conta desse servidor, eles simplesmente podem terceirizar e alugar esse serviço da própria Amazon, que possibilitaria eles economizarem dinheiro e expandirem muito mais. Se a gente for pegar aqui o mapa da América do Sul, o servidor brasileiro da Roblox tá aqui no estado de São Paulo. Já o servidor que foi encontrado o sinal é aqui no Chile, em Santiago. Ou seja, pegando muito mais a região do Sul. Com isso, possibilitando que tenha um sinal melhor pro pessoal do Sul também. Se o Roblox expandir isso, a gente pode ter sinal pro vários lugares da América do Sul. Quem sabe aqui na Colômbia ou no Peru, atendendo o pessoal do Norte. E até mesmo em outros países que ainda não tem, como por exemplo a Rússia ou até o continente africano. Lembrando, pessoal, que isso tudo não passa de especulação. A gente só tem realmente certeza que foi encontrado esse sinal, mas o que o Roblox pretende fazer a gente realmente não sabe. Suspeito! Mas bem, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho